Eu tô muito cansada, eu tô estressada, eu tô cansada, tá? Eu não sei. Eu não confio nessa organizadora. A que eu queria tá ocupada até o final do ano. Oi, Rita! É o Otis? Deixa isso comigo. É um destino tradicional pra casamento? Eu não tenho relacionamentos. Vai a m***. Vi? E essa tal de Liz que você falou ainda não entrou em contato comigo. Fazer um casamento dos sonhos em Mambassa. Por favor, me ajudem. Me ajudem. Tá bom? O TK não tem ninguém como você. E talvez a gente possa falar dos detalhes no almoço. Infelizmente, o cerimonialista que vamos contratar pro dia do casamento não estará conosco, porque tem outro casamento. Eu quero ver o que você fez agora mesmo. Por que com calda de fondant? Qual o problema do Buttercream? Se o meu casamento for um fiasco, eu não vou investir nem um centavo meu na sua empresa, ouviu? Eu tenho que gritar pra você ouvir? Isso é sério agora. Porque ele ficou falando o seu nome o tempo inteiro. Qual é o problema de vocês, hein? Que p*** é essa de casamento em urubá? He, 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 he!